Lembra, assim, de um caso Tu achou que não tinha solução, assim Apareceu uma mulher pra ti, tipo assim Cara, isso aqui é grave a situação Sim, sim, um ano que eu fiquei tentando Tratar justamente um caso de vaginismo Que foi minha única paciente que me deu trabalho Porque geralmente eu trato essa queixa Aí de não conseguir penetrar Em sete a dez sessões E essa guria, ela ficou um ano comigo Vindo toda semana E eu nunca tinha conseguido colocar um dedo nela Por quê? Pá, assim, ela tinha Muito medo de ter Alguma doença dentro, de não conseguir penetrar Então ela tinha um bloqueio emocional Muito grande, até que A gente teve a brilhante ideia Ela topou, né, de fazer uma sedação No hospital, médico de confiança E tal, daí a gente sedou Ela abriu, fez a primeira Expansão do canal pra mostrar pra ela Tipo, a gente expandiu, porque ela tinha muito medo Dessa primeira expansão Não sei qual que era Ela era virgem? Sim, sim, nunca tinha penetrado nada Nenhum cotonete nunca tinha conseguido Porque ela não tinha essa confiança Não ia, não ia E aí a gente sedou Ampliou com aquele aparelho que a gente usa no exame ginecológico Filmou tudo dentro Mostrou pra ela que tava tudo rosinha Bonitinho, saudável Tava tudo perfeito E o Imen nunca ia atrapalhar ela Na outra semana ela conseguiu ter penetração e vida pronta Então só uma coisa totalmente do emocional Porque como eu já tinha um ano trabalhado por fora E a musculatura, ela é muito superficial Já tava tudo relaxado Só voltava a confiança dela pra liberar Qual é a média, assim, do exercício? Porque, tipo, é uma atividade física, né? Daí primeiro tu precisa descobrir teu nível, né? Se tu é preparatório, iniciante, intermediário, avançado ou super avançado Já tá lá mordendo pau Ah, tem esse nível também As mordedoras de pau, por favor Deixem aí nos comentários Quem já tá assim, ó, nesse nível Deixa aí nos comentários Então, primeiro tu precisa saber teu nível Pra depois partir pro exercício Exercício iniciante leva 10 minutos E tu precisa se dedicar Sim, 10 minutinhos Quem não tem 10 minutos? Pode fazer embaixo do chuveiro, tomando banho Pode fazer cozinhando, né? Pode fazer de pé, deitada, sentada Posso tá aqui, ó Eu posso tá dando entrevista aqui, fazendo exercício Não precisa ir à academia Nada Não é algo que vai parar o teu dia pra fazer Não, não É muito simples Cara Muito... Ah, muda muito Tu tinha... Ana, tu tinha que estar na, sei lá No... No... Mais você Um quadro Toda manhã Num troço, assim Ou uma vez por semana O homem me chama Não, é sério, cara Me chama Tô falando sério Porque, assim, é... Primeiro porque é... Saúde Sim Né? Vai tá cuidando as pessoas E segundo que, cara Imagina essa menina, assim Ela um ano tratando Né? Pra conseguir penetrar E anos de relacionamento Sem conseguir nada, né? Então era uma pessoa que não conseguia Fazer sua higiene durante o banho Porque não conseguia encostar lá de medo Nunca tinha se olhado Ela se olhou pela primeira vez junto comigo Então, ah, isso é incrível, sabe? Tu vê essa pessoa criando confiança sobre o corpo dela Porque as mulheres são umas máquinas de prazer E não sabem usufruir disso, meu Mulheres são multiorgásticas Tem clitóris, tem parede anterior Que a gente conhece aí de ponto G Tem cu Tem peito Tem nuca Tem pé Tem mumbuca, sabe? As mulheres não aproveitam Eu fico louca Eu fico louca com elas Corte de dois Cortes de todos os tipos Selecionados por duas mentes insanas Curtam, compartilhem Comentem E chega mais! Vai, pô Tchau!